Mostrando a Cara, oferecimento Estúdio Conceitual, tudo no mesmo lugar. Olá, 18 de abril de 2016 e o programa Mostrando a Cara, o seu programa de entrevistas preferido, começa agora e começa entrevistando uma mulher grandiosa, uma mulher poderosa, uma mulher linda. Quer saber quem é? Sai daí não, fica aí, a gente volta já já. Voltamos, Mostrando a Cara deste 18 de abril, começa agora e começa entrevistando ela, Gracimere Gaviorno, chefe de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ficou com medo? Está devendo alguma coisa? Corre, meu amigo, senão você estará preso. Mas você vai ficar preso pela história desta mulher. Vamos conferir? Olá, Gracimere. Olá, tudo bom? Eu não falei, eu acho que eu vou deixar a câmera com ela, eu vou falar nada, né? Uma pessoa linda dessa, a gente vai fazer o quê? Deixa você ir assistindo que vai ter que me ouvir, me ver, vai ser triste. Mas ainda bem que tem aula para salvar o programa. Quem é Gracimere Gaviorno? Que profunda essa pergunta, né? Uma mulher como tantas outras, mãe, esposa, filha... Você é capixaba? Sou de Colatina. Você é de Colatina. Que legal. Sua família, seus pais, quem eram, o que faziam? O meu pai, que hoje já está falecido... Qual o nome dele? Cival. Cival. Isso. Foi delegado de polícia. É, de família então, está no sangue, está no DNA, que legal. Meu avô foi delegado de polícia. Você, o Tamar, é de gerações. Minha mãe. Delegada de polícia também? Escrivã de polícia. Escrivã de polícia. Ela nasceu na delegacia daqui a um pouco, mas aqui o pato foi feito lá, só falta isso. Mas vamos caminhando. Depois você fala, qual o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Maria das Graças, mas ela gosta de ser chamada de Gracinha. Gracinha. Seu Cival e Dona Gracinha. E fizeram essa lindeza, né? Gracinha, você tem irmãos? Muitos, muitos. O meu pai foi um homem que amou muito e se casou seis vezes. E desses seis relacionamentos, ele me deu oito irmãos. Oito irmãos. A gente vê que naquela época a violência não era tanta, entendeu? Então ele tinha tempo para ficar em casa. Vamos nos dizer. A minha mãe também amou bastante, se casou três vezes e me deu dois irmãos. Gracinha, você casou quantos? Dezoito já? Você? Não, eu me casei uma vez só. Continuo casada. Porque vai que reproduz o exemplo, né? E desse relacionamento deles, eles me deram outros irmãos que são os agregados. A minha família já há muito tempo. Você consegue lembrar o nome dos... É você mais oito ou você mais sete? Do meu pai e eu mais oito. Da minha mãe, eu mais dois. E tem mais os agregados. São os filhos dos eles. Onze? Sim. E ainda tem os que os ex deles tiveram... Caramba, você tem uma comunidade. Não tem uma família. Todos muito amados. Vocês se reúnem? Vocês se reúnem? Vocês se encontram? Não todo mundo junto, né? Mas nós nos encontramos com frequência, nos amamos muito, nos respeitamos muito. Nós temos uma boa convivência. Se conversam. Todos. Os diretamente parte pai ou mãe e os que os pais tiveram fora disso também. Sim, sofremos e amamos muito com a vitória. Mais policiais na família, além do seu pai, da sua mãe, do seu avô? Tem. Eu tenho três irmãos investigadores. Tenho uma irmã perita. E tenho um irmão, que é tenente-coronel da Polícia Militar. Você vê que para entrar nessa família, é como se entrasse na Polícia do Espírito Santo Militar, você viu. Gracimere, viveu em Colatina até que idade? Como foi sua infância? Eu não vivi em Colatina. Meus avós paternos viviam em Colatina. Eu fui a Colatina nascer. E a minha família, a origem dela é de Colatina. Mas você foi lá nascer como? Você morava em Vitória? Morava no interior? Meus pais moravam aqui em Vitória. E a minha mãe, quando estava próxima ao parto, foi para Colatina e eu nasci lá. Vai amar Colatina assim? Lá longe, hein? Caramba! Colatina é uma cidade muito bonita. Lindíssima e produtiva, né? Sim. É um ícone no Brasil em termos de moda e vestuário. Então você foi nascer em Colatina. Sua mãe queria um calorzinho, eu acho. Foi, deve ser. Ok. Então você nasceu e voltou para Vitória? Sim. E aí vivi... Então sua infância é em Vitória? Sim. Aonde? Minha infância foi em Maruípe, num primeiro momento. Depois eu me mudei, meus pais se mudaram para Vila Velha e lá eu participei... Você que estava com que idade, mais ou menos? Ah, eu vivi em Vila Velha de um ano e meio até cinco anos de idade. E aí, nas minhas férias escolares, minha mãe me mandou visitar uma tia na Serra, né? Como toda boa cidadã serrana, a gente não fala em Serra, a gente fala na Serra. Na Serra. E eu me apaixonei tanto por aquele município que de lá não quis mais sair. Estou desde 76. Você ficou morando com a sua tia? Não, você voltou. Não, eu fiquei morando... Eu e meu irmão fomos para lá e nós não... nem para finalizar as atividades escolares. Já transferiu-se para lá e tudo. Com quantos anos você estava? Eu estava com cinco anos. Caramba! Aí, estudou lá? Estudei lá, passei a minha infância, a minha adolescência. Eu não posso falar que eu cresci, porque eu não cresci muito, né? O que tem a Serra, assim, que te prendeu? O que que... faz um destaque. Pode fazer uma propagandazinha mesmo, enaltecer esse município que você ama mais do que Colatina. Não, eu amo Colatina muito também, mas amo muito a Serra. É a política, a nossa próxima candidata, como vocês viram. Não, não. Quando eu fui para a Serra, a cidade de Serra era grande em tamanho, mas muito rural. E estava crescendo, estava começando a crescer. E a comunidade, como entre uma comunidade e outra a gente tinha grandes espaços rurais, as pessoas se aconchegavam, se cuidavam. Essa vida conjunta que te encantou. Isso. Então, você não gosta de cidades grandes, ou gosta também? Você é mulher que gosta de Nova York, São Paulo? Ou você prefere o aconchego de uma casinha, um terreno, uma hortinha? Quem é essa Gracimere? Gosto de cidades pequenas. Não iria para Nova York. Acho que eu iria para Verona. Parabéns, eu concordo. Gracimere viveu, mora na Serra desde então, estudou, como foram os seus estudos? Os meus estudos... Você já sabia, perdão, te interromper. Antes você fala, o entrevistador que pergunta, interrompe. Sim. Você tem que responder. Isso, a vontade de ser policial estava na veia já nessa época? Já tinha essa meta? Não. Eu achei que eu fosse ser uma mecânica ou uma jornalista. Então, assim, inicialmente eu achei realmente que fosse ser uma jornalista. Eu sempre fui uma grande debatedora, sempre gostei de discutir muitas as questões, apresentar... Você ia ser apresentadora do Jornal Nacional, tamanho, beleza e inteligência, isso eu não tenho dúvida. Muita gentileza sua. Obrigada. Mas eu achei que fosse ser jornalista. E não pensei que eu entraria nem para a polícia, nem faria uma faculdade de direito. Nessa caminhada, assim, de estudos, eu entrei na escola técnica, na época a Escola Técnica Federal, e os cursos eram todos voltados para as atas. E porque gostava também de desafiar, nunca fui de romper tantas barreiras, mas eu gostava de desafiar. Porque eu tenho uma veia conservadora também. E fui fazer mecânica. E me apaixonei por mecânica. Então, tentei trilhar a universidade pelo caminho de mecânica. Você começou? Você chegou a fazer vestibular? Fiz vestibular. Você entrou? Não cheguei a passar, naquela época nós tínhamos... Engenharia, que você pensou. Engenharia mecânica, isso. E aí resolvi que eu ia fazer jornalismo mesmo, que era o que eu gostava, e não adiantava tentar alguma coisa que eu não gostava, que tanto, né? Que não era o meu projeto de vida. E quando eu estava terminando, assim, o meu pré-vestibular, eu comecei a refletir sobre as perspectivas da carreira de jornalismo, né? Conversei na época com o Pedro Maia... Você é só olhar para mim que você faz a decisão nisso. Não, eu conversei com o Pedro Maia, na época fui conversar, fui me aconselhar com ele. Falei, Pedro Maia, como é que é isso aí? Ele colocou as paixões e colocou também todas as dificuldades. Meu querido amigo, o Pedro Maia. E foi um grande ajudador. E aí ele me disse, enfim, colocou as dificuldades, eu conversando com uma amiga que tinha o mesmo interesse que eu, e ela falou, ah, eu vou fazer porque é uma questão de ideologia, né? Falei, mas, poxa amiga, a gente não come ideologia, não vive ideologia, não mora em ideologia. Será que hoje, naquela época, então, nós vamos ralar, né? Vamos ralar na faculdade quatro anos para estar ganhando a mesma coisa que a gente está ganhando agora sem entrar na faculdade? É verdade, até hoje as situações. É, lamentavelmente. Isso me fez mudar, assim, o rumo. Não era a minha intenção fazer direito, mas dentro daquela perspectiva de preparação para o vestibular foi a opção que se apresentou. É engraçado que o destino, me parece, que atuou muito na sua vida. Você tentou fugir da profissão quase que óbvia que seria ser policial, mas o destino não deixou, né? Gracimélia, quando você conhece seu marido, quem é ele? E seu filho ou seus filhos, eu não sei, você vai falar agora para a gente. Então, o meu marido eu conheci na casa de uma amiga da minha mãe. Você estava em que período, com a idade? Eu estava com 23 anos. Já estava formada. Estava na faculdade. Na faculdade. Estava entrando na polícia, na profissão de papiloscopista. E eu cheguei à casa desta amiga da minha mãe, onde estava a minha mãe. Aliás, a minha mãe é que se tornou amiga dele. Tive o encontro... A sua mãe encomendou, hein? Acho que sim. Estou meio desconfiada. Acho que sim. Você tem uma menina linda, você está solteiro. Acho que foi dessa forma. E ela acertou. E ela acertou. Foi aí que você chegou na casa da sua mãe. Na casa desta amiga, né? Desta amiga. Isso. Conheci. Na verdade, eu estava com uma dificuldade. Eu tinha quebrado a chave do carro. Porque eu estava procurando alguém que soubesse arrombar carro. E ele se apresentou como voluntário. Que bonito isso. Não é? Enfim, me ajudou. E aí nós não nos encontramos outras vezes, mas a minha mãe encomendou mesmo. Ele ajudou a abrir o carro? Ajudou. Aí você se encantou. Achei ele muito interessante. Acho até hoje. Acho. Hoje é mais interessante. Essa primeira impressão permanece até hoje. Qual o nome dele? O nome dele é Advalto. Mas ninguém o conhece assim. Porque também com esse nome, né? Pelo amor de Deus. O nome é nome e pertence à pessoa. Não é Júnior. A gente tem que respeitar. A gente brinca muito. A gente gostaria de prender os pais quando fazem isso. Mas a pessoa não pode. O pai se chama Advalto também. Aí não pode. Por isso o nome dele é Júnior. Mas eu castigava meu filho. Eu dizia. Quando ele fazia arte. Se você continuar fazendo isso, eu vou trocar seu nome no cartório. Vou botar Advalto Neto. É uma brincadeira de família. A criança mudou. Seu filho é muito bem educado, pelo visto. Meu filho. Parou, não fez arte nenhuma. Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Meu filho. Eu acho que foi uma boa estratégia. E como é o nome dele? Ele é chamado por Júnior. Nós o chamamos de Júnior. O que faz o Júnior? O Júnior cuida de crianças. Júnior trabalha com transporte escolar. Tem muito a ver com a personalidade dele. Brincalhão, sorridente. De bem com a vida. Gosta do homem. Poético. Totalmente artista. Totalmente artista. Tinha que ter, né? Uma casa que tem uma delegada, vai ter o quê? Um outro mandão? Ia dar prova. Ia dar guerra em casa, né? Quem manda em casa? A empregada. É igual a minha. É igual em casa. Além dos cachorrinhos que eu resgato. O nome do seu filho? O nome do meu filho é Marcelo. Graças a Deus. Não foi Advaldo. Não. Mas meu marido me trouxe um outro filho. Meu marido foi pai solteiro e me trouxe o Lucas, que também é muito querido e amado. Lucas, você tem dois filhos. Sim. Qual a idade do Lucas? O Lucas está com 22 anos. O que faz o Lucas? O Lucas faz faculdade de desenho industrial. Desenho industrial. E o Marcelo, que está com 19, faz faculdade de Direito. De Direito. Que bom. Pois é. Gracimere, você direcionou seus filhos à educação de alguma forma? Ou você, vivendo o que você viveu, que tentou outras saídas, depois acabou na profissão dos seus pais e é o que está no seu sangue, na sua veia? Você gostaria de que algum filho seu entrasse para a polícia? Agora você não vai responder, não? Porque nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Mostrando a cara, entrevistando a belíssima, a competente chefe de polícia do Estado do Espírito Santo, Gracimere Gaviorno. Faz um pequeno intervalo e volta já já. Sai daí não, cara. Sai daí não. Voltamos, mostrando a cara especial. Especial porque a convidada é especial. Doutora Gracimere Gaviorno, chefe de polícia civil do Espírito Santo, vai agora dizer para a gente, você gostaria que um dos filhos, o Lucas ou o Marcelo, seguisse a carreira policial ou militar? Bom, eu gostaria que eles fossem felizes, aonde eles escolhessem, mas se eles decidirem entrar para a polícia civil ou militar, eu vou me sentir muito honrada, porque são instituições que eu respeito muito. Maravilha. Não é à toa que a chefe de polícia, Gracimere, formada, presta concurso quando para delegado? Você era papiloscopista, né? Presta concurso quando para delegado? Eu colo o grau no dia 30 de janeiro de 98. 98. E em fevereiro eu estava prestando meu concurso para delegado de polícia. E onde você, você foi aprovada, por onde você passou e me faz um retrato dessas etapas da sua vida? Como delegada eu passei inicialmente em Colatina, foi minha primeira unidade. Foi lá para o lugar que você nasceu? Fui para o lugar que eu nasci. Você te pediu ou te mandaram? Dentro das escolhas de classificação, Colatina, eu fui para lá ser delegada da mulher. Que ano? Isso, em 99. 99. E logo, fico pouco tempo, porque acabou que outro município precisava de delegado, estava sem, Colatina tinha mais delegados, e eu fui para Alfredo Chaves. Foi para um lugar de paz. Foi para um lugar de paz. Agora, com mais paz do que antes, né? Naquela época a gente tinha uma criminalidade, principalmente voltada para o homicídio, mas felizmente isso já não é uma realidade hoje. E de uma beleza fabulosa, né? O Rio Beneventes. Lá tem a rampa de salto. Você já saltou de asa delta ou alguma coisa lá? Você me falou antes que gostaria. É um sonho? É um desejo muito grande. E eu vou realizar. Não fiz isso ainda, porque o meu marido é muito reticente. Ele morre de medo de perder essa mulher. Mas logo, logo. Vai junto, igual os dois. Ele prefere água. Ele gosta de água. Gosta. Mar, nadar. Pescar. Pescar, cachoeiras. Ele é bom pescador? Diz. Ele leva o peixe do almoço? Diz todo pescador que é bom. Ele passa na Vila Rubinho, compra na Praia de Soar. Olha, ele gosta muito de pescar. Mas a primeira vez que ele chegou com peixe, eu dei... Digamos que eu passei a primeira lição. Que um bom pescador, principalmente aquele que mora na minha casa, ele tem que chegar com peixe limpo. Limpo. É. Aí ele se especializou e agora ele chega. E se não chega, eu faço o peixe pronto. Já entrega o peixe para um queca? Ah, um queca. Bom, Alfredo Chaves, foi para onde? De Alfredo Chaves, eu fui para Santo Antônio. Aqui em Vitória. Isso. Um delegado pediu uma permuta comigo e eu vim para Santo Antônio. Lá eu fiquei dois anos, quando fui convidada para ir para a Secretaria de Segurança. E lá na Secretaria de Segurança... A família junto? Não. O meu filho estava pequeno, né? Meu filho estava com um mês, com um ano, aliás. E ele ficava... Quando eu estive no interior, ele ficava com o meu marido e com a empregada. E você morreu de saudade, óbvio. Muito, né? Para uma manha, é um sofrimento. Hoje tem o Skype, né? Na época não tinha. Verdade. Porque bota a telinha e ainda acompanha tudo. Isso. E de Santo Antônio? Sim, de Santo Antônio eu passei cinco anos na Secretaria de Segurança. Lá nós implantamos o disco denúncia e o sistema estadual de inteligência. E aí foi convidada a ser a chefe de polícia civil. Agora, isso foi recente, já... Como foi esse crescimento, seu trabalho, sua competência, seu desempenho? Mas me fala sobre esse convite e os desafios que você enfrenta. E por favor, pode falar as críticas, o que é que precisa a polícia, o que é que ainda falta, os excessos de policiais, o mal policial, o bom. Eu queria que você falasse agora tudo. Eu vou calar a boca, tá? É com você, o show é seu agora. Bom, eu não fui da Secretaria de Segurança para ser chefe de polícia. Eu fui para a divisão de homicídios primeiro. E esse foi um grande presente na minha vida. Porque a divisão de homicídios é o local que devia passar todo o policial inicialmente. Porque a gente trabalha com a investigação completa. De lá eu fui ainda para uma outra delegacia. Quer dizer, que é uma formação. Sim, é uma formação. Fui para uma outra delegacia, que foi a costumes e diversões, a defraudações, que mexe com falsificações. E depois eu fui convidada para ser superintendente de polícia técnico-científica para trabalhar com as perícias. Também foi um outro crescimento. Isso em 2013. Fiquei na perícia de 2013 a 2014. E no início de 2015, quando me preparava para tirar umas férias-prêmios e concluí o meu doutorado, eu recebi o convite. Você é mestra em que área? Em Direitos e Garantias Fundamentais. Que bom. Bom saber disso, né? Que a chefe de polícia sabe dos direitos e das garantias. Porque tem policiais que nem conhecem a lei, por incrível que pareça. Que exageram. Quer dizer, conhecem, mas exageram, extrapolam. Bom, e aí você é convidada, interrompendo essa perspectiva de um doutorado, você é convidada. Como foi isso na sua cabeça? Uma grata surpresa, né? Coroamento de um trabalho, de uma vida profissional? É a última instância da carreira de um delegado de polícia. É o último cargo que ele pode ocupar na instituição. Nem todos chegam a este cargo. Então, eu me senti muito honrada, muito respeitada no meu trabalho. E, sem dúvida, é uma emoção muito grande. Mas você entra, chefe de polícia, num momento de crise, de dificuldades. Como você está lidando com isso? Bom, primeiro, o que precisaria hoje, na sua concepção, a polícia civil? O quê? Melhores salários? Tudo bem, a gente sabe que algumas coisas são básicas, que a gente são em todos. De certa forma, o Brasil inteiro precisa disso. Os professores, os seguranças, o salário mínimo no Brasil, lá vai. Bom, mas o que precisaria mais? Formação, mais gente, valorização? Fala, fala um pouquinho. Quando o secretário me fez o convite, a primeira pergunta que ele fez foi... O secretário André Garcia. André Garcia. O elegante André Garcia. É verdade. Ele me perguntou o que eu mudaria na polícia civil. E a minha resposta foi assim, pronta. O atendimento. A acolhida. Acho que os policiais devem acolher melhor. O ser humano precisa de acolhida o tempo todo. Então, o grande desafio foi esse. O grande desafio, no momento... Você já conseguiu isso? Impingir esse carinho para uma pessoa que está sofrida? Ou também o próprio criminoso? Sim. O respeito à pessoa, à vida? Você acha que você já conseguiu transpassar os corações dos policiais capixabas? Tudo é um grande processo que a gente não alcança o tempo todo. Assim, ao mesmo tempo. Mas, esta semana, eu tive a oportunidade de ir até uma unidade policial, num plantão. Agradecer a um policial, porque o atendimento dele saltou tanto aos olhos que um cidadão foi para a internet agradecer e reconhecer esse acolhimento. Então, essas coisas, acho que são diárias. Essas conquistas são diárias. Elas não acabam. Porque, da natureza humana e, principalmente, com a atividade que a gente desenvolve, se a gente não cuidar do cidadão que chega pedindo apoio na delegacia, mas também desse policial que recebe essa miséria, realmente a gente não consegue avançar. Então, esse tratamento tem que ser diário. E hoje, o que você pode oferecer é admiração, respeito, reconhecimento e valorização. Já que outras coisas, ferramentas, instrumentos de trabalho, tecnologias, com a crise que vivemos, realmente é difícil. Como você está lidando, Gracimeli, equilibrar, harmonizar a total falta de recursos, com o desempenho que temos visto nos jornais, elogiado, diminuição da violência, crimes contra a mulher. Você, mulher, magnífica, mãe, profissional, o que você diria também para uma mulher que está sofrendo violência, que está em casa e que ainda tem medo, isso é comum. Ou seja, eu vi uma mulher que denunciou o marido depois de apanhar por 36 anos, por dependência econômica. Eu não vou pedir a chefe de polícia, não. A mulher, Gracimeli, que orientação daria a uma mulher que não deixa uma vida de tortura? Isso foi minha mãe. Minha mãe, minha mãe apanhava. Meu pai é professor universitário, porém alcoólatra, e quebrava tudo, batia. Mas a dependência econômica, na época, a vergonha também de ser mulher desquitada, mulher separada, tinha essa... A nossa sociedade é totalmente machista, mas eu falei demais. Deixo para você as respostas. É. Quando eu fui morar com a minha tia, eu fui morar num lar de violência doméstica. E foi muito difícil para essa minha tia, que viveu 25 anos de muito sofrimento. Por tudo isso que você falou. Dependência econômica, dependência emocional, a vergonha perante a sociedade de ser uma mulher separada. Felizmente, a nossa geração é uma geração que está em melhores condições do que essa mulher dos anos 70. Nós chegamos numa relação em condições de igualdade melhor. De dizer o que quer e o que não quer. E mais, chegamos numa geração em que muitas mulheres é que sustentam seus lares. Os homens estão desempregados e as mulheres estão trabalhando. E em posição de destaque. Então, o que ainda persiste para essa mulher não se libertar de tanto sofrimento? Essa é a reflexão que a gente faz. Mas se ela tem essa dependência econômica, a emotiva, vamos dizer, talvez fosse um pouco mais fácil, a emocional. Não sei também a tortura psicológica, mas aquela que tem a dependência econômica. A dependência emotiva não é a mais fácil, essa é a mais difícil. É a mais difícil. Que, inclusive, enclausura a dependência econômica. Eu já tive uma amiga que estava com a cara inchada. Eu disse, o que é isso? Ele me bateu, mas a culpa foi minha, que eu olhei para outro cara. Eu disse, ah, quem te disse isso? E fui eu que consegui afastá-la dessa pessoa, que ela estava sofrendo violência recorrentemente, dizendo que a culpa era dela, ele me ama. Esse é um problema. Numa relação de violência, nós temos dois doentes, a vítima e o autor. E não adianta também só acolher a vítima, porque senão nós teremos apenas uma troca de vítima. Nós precisamos também cuidar do autor. Do autor. Gracimere, temos visto nos jornais que os crimes estão diminuindo. Contra a mulher, os crimes comuns também. Parabéns, antes de mais nada. Resultado de que ação? Resultado de muito empenho de todos os policiais. Esse não é um resultado que se alcança sozinho. A gente alinha metodologias, trabalha integrado, integrado com outros parceiros, entes estatais, mas também com a sociedade. Nenhuma instituição dá conta de todas as demandas. Nenhuma. Então, o que nós precisamos fazer é concentrar, orientar e priorizar as ações. Vocês têm trabalhado com mais inteligência. A gente tem visto isso na Detenho, Fábio Pedrotto, Nilta Bidala. Esses desmanches que estão pegando aí de laboratórios, de drogas e traficantes pesados. A polícia está usando mais, na medida que a crise é premente, está dentro dela, crise econômica. A dificuldade de recurso é mais inteligência? Nós trabalhamos com muita inteligência, com troca de informações e dados. Trabalhamos em cima disso, mas também com muita integração. Porque se cada um de nós formos uma ilha com as nossas informações, elas serão informações mortas. A gente precisa trocar. Nós trabalhamos com muitas trocas. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu tinha tanta coisa para perguntar, mas a produção está dizendo que o tempo é curto. Gracimere, você tem um sonho? Pode responder para a câmera, se quiser. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que os sonhos, naquele conceito de sonho que a gente tinha, inatingível, eles são transformados por projetos. Você visualiza o que você quer e aquilo não fica como algo inatingível. É só uma questão de você se organizar para alcançar o seu objetivo. E você tem um? Eu não tenho grandes sonhos. Eu não tenho grandes objetivos. E isso foi uma discussão bacana que eu tive com a minha fonodióloga. Nós não precisamos viver de grandes sonhos ou de grandes objetivos. Eu tenho objetivos diários. E o meu objetivo diário é ser útil. Ser útil para a sociedade, servir a sociedade, servir minha família, servir o homem. E acho que isso me faz feliz sem ter grandes sonhos. Bonito. É, eu gostei de ouvir. Mostrando a cara, encerra aqui. Pena, né? Eu sei que você está com pena também. Hoje o nosso programa foi mais bonito. E falamos com uma chefe de polícia. Doutora Gracimere Gaviorno. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. E parabéns para você que assistiu esse programa, tá? Porque eu também vou assistir. Um abraço. Tchau. Mas não sai daí não. que Imagem TV tem programas especiais para você. Moro? Tchau.